O lanche está servido! Uau! Que demais! Não encosta aí não! Eles são meus! Divertindo a todos com o McLanche Feliz e com os brinquedos de Divertidamente 2 da Disney e Pixar! Mostra a mentira! Perfeito! Ok! Go, go, go! Uma nova aventura no McLanche Feliz com os Minions de Meu Malvado Favorito 4 somente nos cinemas! Ta-da-ta-ta!